Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Há milênios atrás, morava em uma cidade chamada Kanyakubja, um imperador chamado Drumila. Ele, junto com sua esposa Kalavati, executou muitas penitências às margens do rio Ganges, para ter uma descendência. Kalavati agradou o sábio Cachapa e com sua devoção e sua bênção ela ficou grávida. Drumila, que entretanto renunciou a tudo na vida, decidiu passar o resto de sua vida em uma floresta e sua esposa o acompanhou. Eles os presentearam com todas as riquezas que tinham aos brâmanes e, posteriormente, ele acabou falecendo. Kalavati estava pronta a se jogar na pera funerária e ir embora juntamente com seu esposo e uma voz celestial a deteve e evitou que ela cometesse auto-imutação. Ela voltou para a aldeia e viveu como uma escrava na casa de um brâmane. No devido tempo, ela deu à luz a um filho. No momento em que a criança nasceu, choveu na terra, que estava sofrendo por muita falta de chuva. E por causa disso, o mestre brâmane de Kalavati chamou a criança de Nárada, ou seja, aquele que dá água. Logo que a criança nasceu, ele contou à sua mãe a sua história de seu nascimento passado. Ele acabou contando que ele era um grande devoto do Sr. Vishnu. Depois disso, um dia, Kalavati foi ordenhar as vacas à noite e aconteceu que ela foi picada por uma cobra e Nárada ficou órfão. Shiva e três atendentes dele foram disfarçados e ficaram muito satisfeitos ao ver a grande devoção de Nárada pelo Sr. Vishnu e sua mentalidade de serviço. O menino Nárada acompanhou esses sábios que eram associados ao Sr. Shiva e vivia com as sobras de comidas vindas deles. Esses sábios estavam sempre cantando as glórias do Sr. Vishnu. E aos poucos, Nárada se tornou um devoto perfeito de Vishnu e um grande mestre da música. Shiva e os outros transmitiram o conhecimento do Bhagavatam a Nárada e com o tempo acabaram deixando. Nárada, assim, alcançou um conhecimento divino e realizou penitências por muitos anos a margem do Ganges. E no momento da destruição universal, ele morreu ali. Essa história complementa a história que eu já contei aqui sobre o aparecimento de Nárada Muni. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado por assistir.